E a rede balançou também no Campeonato Mato Grossense neste final de semana com cinco jogos da sexta rodada da primeira fase. No sábado, o misto enfrentou o Operário Limitada, atropelou e encostou nos líderes. Veja como foi. A rodada começou no sábado com o misto, enfrentando o Operário Limitada. E nesta linda jogada de Nelson, pintou o marcador. Veja só, deixou o jogo tocar no canto esquerdo do goleiro. Um golaço de Nelson, um a zero misto. No segundo tempo, o tigre foi para cima neste cruzamento da área. Iago completou para o fundo das redes. Dois a zero misto, não perca a conta. O Operário Limitada jogando de uniforme rubro-negro. E cabia mais um. O misto fechou o placar no cruzamento da esquerda. De cabeça, Ian só escorou. Placar final, misto três, Operário Limitada, lanterna zero. Tudo começou errado. O que começa errado, termina errado. Infelizmente, eu estou como se fosse um apagador de incêndio, porque um clube que não ia nem disputar o campeonato, porque terminou o ano com planejamento com uma empresa para tocar o clube, depois os caras abandonaram. Eu estava no outro Operário, tive que vir para cá. E outra, jogar futebol, colocar garotos que não jogou. Nós temos a maioria dos nossos jogadores aí que nunca jogaram nem campeonato de base. Nós estamos lançando dentro do profissional, impossível que vá dar retorno. E até que eles se esforçam. Agora o que nós temos a fazer é tentar terminar o campeonato dignamente. Independentemente do que nós estamos fazendo, o Operário Limitada não ia nem disputar o campeonato, porque não tinha nem investimento. Então eu vou na raça agora, tentar terminar o campeonato dignamente, desde essas dificuldades. Primeiro tempo eu creio que eu fiz um bom primeiro tempo, consegui fazer algumas jogadas, mesmo com a marcação individual em cima, mas eu acho que fisicamente eu respondi legal. Segundo tempo a gente já começou em cima, fazendo o gol. E esse jogo serviu para isso. A gente se impôs, respeitou a equipe do Operário, mas fizemos nosso jogo forte. A goleada foi acontecendo naturalmente, mas eu creio que a gente fez uma boa partida e correspondeu às expectativas.